Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje vamos abrir alguns baús Olha o que eu juntei ali Um baú mágico, um baú de ouro Dois baús grátis Dois baús de prata Vamos abrir e ver se eu dou uma sorte, né rapaziada? Vai saber, né? De repente aparece alguma coisa muito louca aí Na verdade o que eu estou querendo demais nesse momento É o lenhador, rapaziada Eu vi alguns combos, até treinei com o Nery alguns combos Lenhador, Mago de Gelo e Spark Cara, é absurdo esse combo, cara E eu tô na neira pra pegar o lenhador, rapaziada Então, vamos lá, vamos ver Vai saber que dá uma sorte, né? Vai saber Então, vamos lá, vamos começar abrindo aqui os baús de prata Que eu odeio Vamos lá, 55 de ouro Mais uma fornalha Mais nove espíritos de gelo Vamos lá, outro de prata Baú de prata, meia meia de ouro Mais uma cabana de goblins Mais nove espíritos de gelo Não dou sorte com esses baús de prata, manos Vamos lá, um baú grátis agora Vamos que vamos Tomou 70 de ouro Mais duas gemas Mais uma mini P.E.K.K.K.A. E mais nove flechas Também não foi muito bom Vamos agora abrir o baú de ouro, rapaziada Vamos lá, baú de ouro, rapaziada Vamos lá, 207 de ouro Já acumulei com a 3.422 Vamos lá, tô juntando pra atualizar mais coisas Mais quatro cartas Um espírito de gelo, horrível Mais três Vamos que vamos Dois cavaleiros Beleza, mas não tô atualizando ele E mais duas cartas 25 flechas Essa eu gostei, hein Já é melhor E a última carta é As quatro cartas da carta Três mosqueteiras Olha que top Essa eu gostei, rapaziada Essa foi boa, hein Então vamos lá Vamos aí, partiu abrir o último baú grátis Vamos que vamos Vai saber, né Que dá uma sorte aí 78 de ouro Mais uma cabana de bárbaros E a última carta Nove esqueletos Por enquanto aí Não tá muito favorável, né Rapaziada Tá embaçado aí, né Tá embaçado Vamos lá Vamos que vamos Vamos abrir aí O baú mágico E ver o que vem Nessas Essas coisas aí Pelo amor de Deus Podia vir um lenhador, né Moleque Então vamos que vamos O que vier é lucro Abriu Partiu Vamos lá 507 de ouro Boa Gostei, hein Mano Quatro mil já li, hein Mais sete cartas Eu tenho aí Vamos lá Primeira carta Um coletor de elixir Faltam dois Pra atualizar ali Pro nível sete Mais seis cartas 20 espíritos de gelo Não Pra quê? Pra quê, mano? Pra quê, super céu? Pra quê? Vamos lá Mais uma carta aqui Três corredores, rapaziada Três corredores Aqui na carta rara Do baú Mágico Vamos lá Mais quatro cartinhas Abriu Partiu Quatro mini pecas, mano Tô dando sorte aí Com cartas Que são boas Mas não são lendárias, né Vocês perceberam Nem épicas Cartas raras Bacanas aí É... Já ajuda bastante também Vamos lá Mais três cartas Próxima carta 54 Morteiro Não é favorável, rapaziada Então vamos lá Duas últimas cartas Esperança é a última que morre Porque havia uma épica agora, né, mano Vamos lá Um balãozinho 11 valquírias Caraca, moleque 11 valquírias, mano Que loucura, hein, rapaziada Então vamos lá Vamos para a última carta E não vai ser lendária Vamos que vamos Três barril de goblins Beleza, mano Beleza Vamos que vamos E é isso aí Hoje nós não demos sorte Mas Esperança é a última que morre Vamos em busca do nosso Lenhador Aqui no Clash Royale, rapaziada Então é isso daí Espero que tenham curtido o vídeo E dado bastante risada Na minha cara de bosta Que eu não consegui O meu lenhador, rapaziada Vamos em busca aí Vamos juntando troféu Juntando Baús aqui Tentar ganhar alguns Torneios E aí eu trago pra vocês aqui Se Deus quiser Uma carta Lendária Do lenhador Então é isso aí Então é isso aí, rapaziada Já deixa aquele like Nesse vídeo aqui Pra fortalecer Se inscreve no canal Pra não perder mais nada E não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Tchau 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 Tchau